Nas paisagens singulares de Minas Gerais, uma força heroica opera silenciosamente, desempenhando um papel insubstituível, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Seu valor ultrapassa fronteiras, sendo uma defesa essencial para a população em momentos de adversidade. Com uma história que remonta décadas e um alcance abrangente, esses profissionais destemidos enfrentam desafios como incêndios, acidentes e desastres. Enquanto investem vigorosamente em prevenção para um amanhã mais seguro. Quando o Decreto Imperial de 1856 distribuiu a formação dos corpos de bombeiros nas principais cidades do Brasil. Em Solume, em Mineiro, essa tradição é forte e resiliente. Desde então, o Corpo de Bombeiros Militares tem evoluído, adaptando-se às necessidades da sociedade e às mudanças tecnológicas para melhor enfrentar emergências e situações de risco. Campanhas de conscientização sobre medidas de segurança, treinamento de brigadas e inspeções em locais movimentados são algumas das abordagens para evitar desastres. Seu compromisso com a prevenção é tão importante quanto sua resposta a incidentes. Os enfrentamentos são vastos e diversos, desafios refletindo a topografia única de Minas Gerais. Das montanhas às cidades, dos rios aos centros industriais, os bombeiros militares enfrentam uma gama variada de cenários e situações. Eles se tornam a coluna vertebral da resposta a desastres naturais, garantindo a retirada segura de áreas atingidas e oferecendo ajudas às vítimas. Para Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militares personifica a coragem e a dedicação que são inerentes ao povo mineiro. Sua importância vai além das crises, pois eles ajudarão a construir um ambiente mais seguro e resiliente para as gerações vindouras. Por trás das fardas e dos capacetes estão heróis, dispostos a encarar o desconhecido e oferecer ajuda quando mais necessário. Suas ações falam mais alto do que palavras, transmitindo o verdadeiro significado de servir e proteger. No próximo domingo, mais um tema em segurança pública e cidadania. O que temos com isso?